Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para dar sequência ao nosso tapete. Como vocês podem ver, eu já finalizei aqui a minha carreirinha de pipoca, e ficou bem retinha, não ensaiou. E agora, nós vamos dar início aqui à nossa parte, aqui é onde a gente parou. Fechamos com um ponto baixíssimo, nós vamos subir três correntes, equivalente a um ponto alto. E vamos trabalhar aqui, ó, atrás da nossa pipoquinha mesmo, mais dois pontos altos. Ele será como se fosse aqui um leque. Vamos trabalhar duas correntes, e aqui do lado, ó, a gente tem esse ponto baixíssimo. Nesse ponto baixíssimo, nós vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. E aqui ficou o nosso leque. Então, agora, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto alto. Aqui nós temos o seguinte ponto alto, você completa ele. Chegou aqui na pipoca, já tem um espaço vago, vocês vão notar aí. Então, você já faça um ponto alto, e aqui, ó, tem uma corrente, lembra que a gente fez? Quer dizer, um ponto baixíssimo? Você faça outro ponto alto nele. E aí, o próximo é o ponto alto do meio. Então, nós vamos ficar dois pontos altos pra pipoca, e um ponto alto em cima desse ponto alto que fica aqui no meio, tá? E a gente vai trabalhar assim, por toda a volta do nosso tapete. Dessa forma aqui, nós vamos fazendo a nossa carreirinha de ponto alto, tá? Quando você chegar aqui na ponta, nesse outro leque, é a mesma coisa. Chegou aqui na pipoquinha da ponta, faça os três pontos altos, duas correntes, três pontos altos aqui, tá? E volta a trabalhar a outra lateral. Eu vou concluir a minha carreira, tá? A minha carreira de pontos altos, e já volto junto com vocês. Prontinho, já finalizei aqui a minha carreira de ponto alto. E aqui é onde a gente iniciou. Aonde mesmo eu parei, eu prendi com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha que fizemos pra iniciar. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até o centro do nosso leque. Certo? E fazer um ponto baixo. Aqui, nós vamos trabalhar três correntes. E vamos fazer um leque aqui dentro desse intervalo. Uma, duas, três. Três correntes. Ficando assim aqui, leque dentro de leque, tá? Vamos trabalhar agora três correntes. Vamos pular três pontos de base. E no quarto, vamos trabalhar um ponto alto. Iremos trabalhar aqui, treze pontos de base. Sendo um ponto alto pra cada ponto, tá? Por treze vezes. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Certo? Fiz os treze pontos altos. Agora, vamos trabalhar novamente três correntes. E vamos repetir um leque. Vamos pular três pontos de base. Um, dois, três. No quarto, vamos repetir o nosso leque. Três pontos altos. Três correntes. Novamente, no mesmo lugar, três pontos altos. Feito o nosso leque, nós vamos trabalhar as três correntes. E agora... Deixa eu só arrumar aqui meu tapete. Bom, agora, pessoal, a gente vai pular quatro pontos de base. Ao invés de ser três, vamos pular quatro. Um, dois, três, quatro. E vamos voltar a trabalhar aquele ponto alto. Esses treze pontos altos aqui, nós vamos repetir adiante. Então, o que que eu quero passar pra vocês? A nossa carreira vai ser trabalhada dessa forma. Treze pontos altos, um leque. Treze pontos altos, um leque. A única coisa que vai mudar, vai ser na hora de pular o espaço. Então, vai ser feito três pontos altos de base e fazer o leque. Terminou de fazer o leque, ao invés de pular só três, vocês vão pular quatro. E aí, iniciar os treze pontos altos, tá? Vai ser assim a carreira toda. Treze pontos, um leque. Treze pontos, um leque. Por que que aqui é três e aqui é quatro? Por causa da contagem, tá? Nas duas laterais do nosso tapete, são sete bicos pra acabamento, tá? E pra que lá no final não fique faltando ponto e que bata certinho, a gente vai fazer dessa forma, tá? Pulando três antes do leque, pulando quatro depois do leque, tá? Então, vamos concluir toda a nossa carreirinha dessa forma, tá? Chegando aqui, prenda com um ponto baixíssimo. Bom, pessoal, já finalizei aqui toda a minha carreira. Trabalhei os treze pontos, os lequinhos, pra confirmar. Com vocês, eu coloquei... Nós ficamos aqui no total de sete lequinhos cada lateral. Sem contar os lequinhos da ponta, tá? Só pra vocês não se perder. Então, ó, fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o oitavo ficou no leque aqui da ponta. Tá, jóia? Então, assim, deve ficar o de vocês também dos dois lados do nosso tapete. Aqui tá um pouquinho difícil de eu mostrar inteiro. Chegando aqui, eu fiz as três correntinhas, prendi com ponto baixíssimo e caminhei até o centro do meu leque. Aqui, eu fiz três correntinhas e repeti novamente outro leque, tá? Agora, a gente vai dar sequência pra próxima carreira. Aqui, nós vamos trabalhar cinco correntes. Certo. E agora, a gente vai vir aqui nesses treze pontos altos. Aqui, vai ser ponto alto em relevo, tá? Vai ser relevo na parte de frente e relevo na parte de trás. Então, eu vou estar fazendo pra que vocês possam entender. Vamos pular o primeiro ponto de base, dar uma laçada na agulha e pegar aqui, ó, o segundo ponto alto e fazer um ponto alto em relevo. Certo. Pulamos o primeiro, entramos no segundo. Agora, a gente vai trabalhar um ponto alto em relevo por trás do próximo ponto. Damos uma laçada na agulha. Aqui, por trás dos meus pontos altos, eu vou fazer isso, ó. Por trás de um ponto. Tá vendo, ó? Um ponto só. Vou dar uma laçada e vou concluir o meu ponto alto. Então, eu fiquei ponto alto em relevo na frente e ponto alto em relevo do lado de trás. Então, feito aqui o ponto alto do lado de trás, nós vamos dar uma laçada na agulha e vamos aqui no seguinte pela frente. Completa. Novamente, vamos no próximo, mas por trás. Completa também. E agora, no próximo, pela frente. E assim por diante. Vai ser um sim e um não. Um na frente, um atrás. Um na frente e um atrás, tá? Por toda a volta. Por toda a volta, não. Por todos os pontos. No começo, parece que vai ficar feio e estranho, tá? Mas vocês vão fazendo que no final do trabalho dá um super efeito. Fica muito lindo. Primeira vez que eu fiz, eu achei, falei, nossa, mas parece um monte de nó, um negócio torto. Mas, no final, não fica. Meninas, podem fazer que fica lindo. E quando chegar aqui no final, aqui no início, nós pulamos um, né? Pra fazer no seguinte. E aqui no final, a gente também vai deixar o último sem trabalhar, tá? E o último termina bem aqui com um alto em relevo por cima. Tá? Então, ficou dessa forma. Ficamos, ó, pra não se perder, o da frente ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis. E lá atrás, ficou um, dois, três, quatro, cinco, tá? Vamos fazer as cinco correntes. Vamos no próximo leque, e vamos fazer os três pontos altos. Opa! Um, dois, três. Novamente, três pontos altos. Certo? Cinco correntes. Vamos aqui, ó, no próximo grupinho de treze pontos altos. Vamos pular o primeiro, e no segundo, ó, um ponto alto em relevo pela frente. O próximo será pegando por trás. Depois, pela frente. E depois, por trás. Então, é assim, pessoal. Nós vamos trabalhando assim, fazendo esses pontos aqui nos treze pontos altos. Cinco correntinhas, um leque, cinco correntinhas. E vamos dar a volta toda no nosso trabalho. Quando você chegar lá no leque, você vai fazer cinco correntes, um leque, e cinco correntes pra continuar. Dando a volta, chegou aqui a mesma coisa. Prenda com ponto baixíssimo, e siga pro próximo leque, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. Completada a nossa carreira, olha como ficou. Segunda carreirinha. E aí, chegamos aqui no nosso leque. Prendi com ponto baixíssimo, caminhei, e repeti aqui novamente um leque. E agora, nós vamos começar a nossa próxima carreira. Nós vamos fazer seis correntes. Eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui nos meus pontos. E agora, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Damos uma laçada na agulha. Ponto alto em relevo vai ser pela frente. Eu vou seguir o mesmo procedimento da carreira anterior, pulando o primeiro. Então, eu pulo esse, que é o primeiro, e aqui eu tenho o segundo. Ele tá sendo feito por de trás. Então, eu vou manter esse ponto feito por de trás. Venho aqui, dou uma laçada, e completo meu ponto alto. Feito isso, o seguinte é um ponto alto relevo pela frente. Então, eu faço pela frente. Certo? O próximo é feito por trás. Então, eu faço atrás também. A gente vai repetir a mesma coisa. Os pontos altos que são na frente, a gente faz pela frente. Os pontos altos que foram feitos por trás, também continuarão lá. Tá? Frente e atrás. A gente vai completando até a gente chegar no penúltimo ponto. Porque a cada carreirinha, vai diminuir o primeiro ponto e o último. Cheguei aqui no penúltimo. Ele está aqui atrás. Trabalho ele. O meu próximo é pela frente, mas ele é o último. Então, eu não vou trabalhar ele. Vou fazer as minhas seis correntes. Vou vir aqui no meu leque. E vou trabalhar os três pontos altos. Três correntes. Novamente, meus três pontos altos. Então, esse vai ser o nosso... A nossa carreira, né? A diferença dessa carreira com as demais. Vamos trabalhar seis correntes agora. E vamos repetir aqui os nossos pontos em relevo, pulando o primeiro ponto da carreira anterior e o último, tá? E vamos trabalhar o restante. Os pontos que foram pegos por trás, continuará sendo assim. Os da frente, continuará pela frente, tá? Então, assim, a gente vai dar toda a volta no nosso trabalho. E voltamos aqui na próxima carreira. Fazendo a união, e aqui vocês param com ponto baixíssimo, que a gente vai retornar. Não precisa vir direto ao leque, tá? Então, eu vou concluir a minha volta e volto aqui com vocês, ó. Está ficando dessa forma aqui. Tá? Não tá ensaiando, tá ficando bem legal. Então, vamos lá concluir a nossa carreira. Bom, pessoal, trabalhei aqui a minha terceira carreirinha de bico. Aqui está a parte de cima. Tá? Agora, a gente vai pra próxima. Como eu falei pra vocês, aqui nessa parte, né, eu pedi pra que vocês prendessem com ponto baixíssimo e me aguardassem, né? Então, aqui, a gente vai fazer de forma diferente. Nós vamos subir três correntes, eu já tinha uma, e vamos fazer um aumento. No mesmo lugar, vamos repetir aqui, mais um ponto alto. E vamos trabalhar pontinho sobre o pontinho até chegar no leque. No segundo... E no terceiro. Chegando aqui, a gente vai repetir o nosso leque com três pontos altos. Três correntes. E mais três pontos altos. E aqui, agora, a gente vai mudar, né? Vamos fazer aqui uma carreira diferente. Ponto sobre ponto. E aqui, nesse terceiro ponto alto aqui do leque, a gente vai fazer outro aumento. Igual a gente fez no primeiro. Ficando assim, ó. Aumento aqui e aumento aqui. Aonde a gente tá, é bem aqui nesse leque da ponta. Por isso que tem esse aumento. Nos leques da lateral, não terá esses dois aumentos, tá? Então, vocês gravem aí. Somente no leque da ponta. Nesse e no outro lá. Vamos manter as seis correntes. E vamos trabalhar o nosso ponto alto em relevo. O primeiro, a gente pula. Vamos pro segundo. O segundo está por cima. Então, vamos fazer ele. O próximo tá aqui atrás. Cheguei aqui no penúltimo. O penúltimo terminou aqui na frente. Esse a gente não trabalha. Certo? Ficando dessa forma aqui. Agora, nós vamos fazer as seis correntes. E vamos trabalhar no nosso leque aqui. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ponto alto no primeiro. Não vamos fazer aumento aqui, tá? Vamos direto. Ponto sobre ponto. Quando a gente chegar aqui no meio, a gente repete outro leque. Três pontos altos. Duas, não. Três correntes. E mais três pontos altos. Certo? Tem aqui os três pontos de base. Faço ponto sobre ponto. Ok? Voltamos a trabalhar as seis correntes. E aí, a gente vem aqui, opa, pro nosso ponto alto em relevo. Pulamos o primeiro, vamos no segundo. No próximo. E assim por diante, nós vamos repetir essa carreira, tá? Dessa forma aqui. Todos os leques da lateral, a gente vai trabalhar assim. E quando for o leque da ponta, a gente vai fazer dois aumentos aqui e completar o restante. Vamos manter as seis correntinhas. E aqui na parte do ponto relevo, a gente pulou o primeiro e fomos pro segundo. Trabalhamos até o penúltimo e deixamos o segundo sem trabalhar. E repetimos as seis correntinhas, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma, pro nosso bico ficar, ele vai ficar maior, né? Quero mostrar aqui pra vocês no meu outro tapete. Ó, é esse bico, dessa forma que ele vai ficar. Tá vendo? E ele fica bem bonito, esses relevo aqui. O fato de ter o relevo atrás, ele dá um volume quando a gente coloca no chão, tá? Então, a gente já estamos aqui nessa carreira. Ainda falta três pra finalizar, tá? Então, pessoal, vamos completar aqui a nossa carreira. E terminando, você vem até aqui, prenda com ponto baixíssimo, baixíssimo, e me aguarde pra eu voltar junto com vocês, tá? Completada, então, aqui a nossa carreira, ela ficou dessa forma aqui. Agora, a gente vai trabalhar a próxima. Aqui eu caminhei, né, as seis correntinhas, prendi com ponto baixíssimo, e subi já as minhas três correntinhas pra iniciar. Então, aqui a gente tá no nosso canto aqui. Um detalhe que eu queria falar pra vocês. Tá vendo aqui no meu? O meu leque aqui da ponta não repuxou, tá? Por um acaso, se você sentir que o seu trabalho fez isso aqui, ó, assim, porque talvez você tenha um ponto muito justo. Eu devia ter passado essa dica pra vocês antes de iniciar essa carreira, mas vocês me perdoem. Se por um acaso você assistiu o vídeo antes de executar a peça, então, vocês já guardem essa dica aí, tá? Se por um acaso sua peça fazer assim e não ficar reta igual a minha, você pode acrescentar ao invés de seis correntes aqui, você coloca sete, tá? Apenas nessas duas correntinhas aqui do canto, tá? As outras você mantenha as seis, ok? Apenas aqui, se acaso o seu trabalho repuxar. Pra mim, não houve necessidade, mas cada um tem um ponto, né? Então, vamos dar sequência aqui. Subimos com três correntinhas, vamos trabalhar aqui o nosso aumento, porque bem aqui nesse leque a gente faz aumento. E vamos trabalhar ponto sobre ponto. E chegando aqui no nosso leque, a gente repete três pontos altos. Uma, duas, três correntes, volta a trabalhar os três pontos altos. E concluo aqui os pontos altos. Chegou no último, faça um aumento, dois pontos no mesmo lugar, ficando dessa forma aqui. Agora, a gente vai trabalhar as correntinhas. E vamos aumentar as correntinhas aqui. Como eu falei pra vocês, se o seu repuxou, nessa daqui você faça sete. Nessa daqui, eu vou fazer sete, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Caso você perceba que o seu vai repuxar, você pode colocar oito, tudo bem? Próximo ponto, eu pulo primeiro, vou no próximo, que tá aqui atrás. Venho no outro. No próximo. E agora, aqui, o meu penúltimo. Pronto. Vou deixar o último aqui sem trabalhar. E vou fazer uma, duas, três, quatro... É, apenas quatro. Eu ia fazer sete, igual eu fiz aqui. Agora, que tal o negócio, tá, gente? Nesse leque aqui da ponta, eu fiz sete. Se você precisar fazer oito, não tem problema. Eu fiz sete. Agora, nos leques das laterais... Deixa eu virar aqui. O espaço tá pequeno. Aqui. Nos leques das laterais, eu já vou diminuir pra quatro, tá? Aí, era seis, agora aqui já é quatro. Vem aqui no primeiro... E faço o meu ponto alto. Tá vendo que ele... Ele entorta pra cá. Então, essas quatro correntes não vai repuxar. Ela vai formar o desenho que eu preciso. E vou completar o restante dos pontos. Ponto sobre ponto. Nesse leque da lateral, não tem aumento no primeiro ponto alto. É direto. Chegou dentro do leque, repete. Três correntes. E completa, né? Aqui, todos os nossos pontos altos. E agora, eu volto a trabalhar quatro correntes. Um, dois, três, quatro. E venho aqui no meus pontos altos em relevo. Pulo o primeiro, entro no segundo, que tá aqui atrás. Vou no seguinte. E assim por diante. A gente trabalha até aqui o penúltimo. Essa carreira, o penúltimo tá aqui no relevo de trás, tá? Bem aqui. E assim a gente vai trabalhar. Então, vocês não se esqueçam. Enquanto a gente tá na parte, né? Na lateral do nosso trabalho. A gente faz apenas quatro correntinhas aqui. Depois do leque. O leque a gente caminha com pontos altos. Trabalha aqui normal. A única diferença é que quando você chegar no seu leque aqui da ponta, faça aqui sete ou oito correntinhas, conforme a necessidade que o seu ponto pedir, tá? E trabalha aqui, faça o aumento, complete os pontos, leque aqui dentro, tá? Assim a gente vai dar a volta toda no nosso trabalho. E eu já retorno aqui junto com vocês. Feita então aqui a nossa outra carreira. Já finalizei aqui na parte de cima. Prendi com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos subir as três correntes. Um aumento. E vamos completar novamente ponto alto sobre ponto alto. E chegar aqui, vamos fazer o nosso leque e completar ponto alto com ponto alto. Vou fazer o meu aqui e já volto. Completei aqui todo o meu leque. E agora, a gente vai mudar a forma de trabalhar aqui, tá? Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Terminou de fazer aqui o seu aumento do leque, faça uma, duas correntes. Aí, você vai contar um, dois, três pontos altos. Você vai fazer um ponto alto aqui dentro na terceira correntinha. Certo? Duas correntes. Conta um, dois, no terceiro. Outro ponto alto. Então, ficamos aqui com dois quadradinhos. Pulando dois pontos de base. E fazendo duas correntinhas. E agora, a gente vai pro nosso desenho. Então, duas correntes. Venho aqui, ó. Pulo primeiro no próximo. Um ponto alto. Vou aqui no próximo. Outro ponto. E aqui no penúltimo. Ficando dessa forma aqui, tá? Desse jeito aqui. Terminou aqui, nós vamos trabalhar a lateral. Esses dois quadradinhos que vocês estão vendo aqui, é da parte do bico maior, tá? O lequinho maior. Na lateral, já diminui essa quantidade de quadradinho. Então, ela será feita antes de iniciar o canto. E depois, aqui também, você vai repetir. E na outra parte do seu tapete, que tem a ponta, você vai fazer assim também, tá? Então, beleza. Agora, vamos aqui pra parte da lateral. Na lateral, a gente vai fazer duas correntes. Vamos pegar e vamos contar um ponto de base. Aqui, nós temos esse último ponto alto que não trabalhamos. Então, ele equivale como um ponto. Então, eu pulo um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Certo? Duas correntes. Venho pro meu leque. E trabalho ele normal. Ponto alto sobre ponto alto. Então, ó, chegando aqui, fiz as três correntinhas. E os três pontos altos. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no meu último, tá? Chegando aqui, no meu último ponto. Agora, eu vou trabalhar aqui, mais um ponto relevo. Só que antes, eu preciso fazer um quadradinho, igual esse que eu fiz. Duas correntes. Conto um, dois. Aqui no terceiro, um ponto alto. Duas correntes. E agora, eu venho aqui, ó, pro próximo relevo. Pulei o primeiro, e estou aqui no próximo. Faço aqui no meio. E o penúltimo. Duas correntes. Pulo dois pontos de base. Um ponto, uma correntinha na terceira. Duas correntes. E volto aqui, pra trabalhar o meu leque. Então, é bem simples, tá, gente? Ó. Aqui, você vai contar dessa maneira. É por ponto de base. Quando você finaliza o leque, você vai contar uma, duas correntinhas. E aqui, a gente sempre pula esse ponto. Então, ele vale como um ponto de base, tá? Então, é um ponto e uma correntinha. Aqui, é a mesma coisa. Um ponto, uma correntinha. Um ponto alto, duas correntinhas. Que são dois pontos de base. Tá? Assim, não fica desproporcional. Vamos trabalhar dessa maneira lateral toda do nosso tapete. Lembrando que, quando chegar na parte aqui do bico maior, você vai repetir esses dois espaços. Vai dar certo, porque aqui na parte do bico, a gente tem uma quantidade maior de correntes, tá? Então, vai dar certinho, vocês podem contar. Dois pontos de base, contando com o último do relevo. Uma corrente, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, e volta pro bico. Tá bom? Então, esse aumento é só na parte do bico. Antes e depois, tá? Então, vamos lá concluir. Finalizando aqui a nossa penúltima carreira. Agora, a gente já vai entrar com o nosso bico final. O último da nossa peça. Tá? Então, essa última carreira ficou assim. Paramos aqui, prendemos com um ponto baixíssimo. Então, aqui, nós vamos caminhar por três pontos. Já saindo aqui do primeiro, vamos no segundo. E no terceiro. Aqui no quarto, nós vamos fazer um ponto baixo. Pra iniciar a nossa carreira. Vamos contar. Um, dois, três. No quarto ponto alto, vamos fazer aqui um leque de quatro pontos altos. Três correntes. E vamos fazer um picô. Assim. Voltamos no mesmo espaço e vamos colocar aqui mais quatro pontos altos. Certo? Ficando assim. Vamos contar novamente. Um, dois, três. No quarto ponto, um ponto baixo. Vamos entrar no próximo leque, sem corrente nenhuma. Vamos fazer um ponto alto. Ele vai ficar meio deitadinho, tá? A gente vai fazer assim, ó. Aqui. E aqui. Ele vai ficar meio tombado pra cá. Então, aqui, nós vamos colocar no total de cinco pontos altos. Cinco. Vamos fazer um picô. Só que esse aqui da pontinha do leque, eu faço quatro correntes. E prendo aqui. Ficou um picôzinho um pouco maior, tá? E no mesmo leque, vamos colocar mais cinco pontos altos. Cinco. Tá vendo? Então, aqui ficou o nosso leque, né? Tá bem grandinho. Como é acabamento, quanto maior, melhor, tá? E aí, a gente vai contar três pontos de base. Um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Novamente, um, dois, três. No quarto, um leque. Vamos repetir o mesmo leque que fizemos desse lado aqui. Quatro pontos altos. Três correntinhas e um picô. Volto e coloco mais quatro pontos altos. Certo? Contamos novamente. Um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar aqui nesse quadradinho. Bom, virei aqui o tapete pra ficar mais fácil. Então, ó. Terminando aqui com o nosso ponto baixo, a gente vai dar uma laçada na agulha. E nesse primeiro quadradinho, a gente vai fazer outro leque de quatro pontos altos. Ele sempre vai ficar tombado. Três. Quatro. Vamos repetir o leque. Um, dois, três, e quatro. Certo. Agora, aqui, a gente tem esse outro espaço, mais um aqui. Nós vamos fazer ponto baixo nele. Aqui, a gente faz um. No próximo intervalo, mais um ponto baixo. E aqui, nós temos o nosso ponto alto em relevo. Quando a gente trabalha nele, a gente pula o primeiro e deixa o último sem trabalhar. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos trabalhar apenas o do meio. Um ponto alto pegando por trás. Vem aqui no próximo quadradinho, faço um ponto baixo. E aqui no outro, mais um ponto baixo. Então, vocês vão perceber que fechou. E é exatamente esse o efeito. Tem que fechar, pra que dê, né, dê um molde aqui, pros nossos, né, esses bicos grandes aqui, que eu achei um charme no tapete. Então, fechando aqui, nós vamos trabalhar aqui nesse próximo bico, outra, né, outro acabamento. A diferença é que, nesses daqui, ó, não tá perto do leque grande, então, vai ser diferente. Tá vendo que aqui no leque maior, tem um picô aqui. E no restante, só vai ter picô aqui em cima, não vai ter aqui no intervalo. Então, ó, vamos fazer junto. Aqui nessa parte, nós vamos pular três, normalmente. E daqui desse ponto baixo, já vamos pular três pontos altos e trabalhar um picô. Bom, gente, tá difícil segurar ele aqui. Mas, ó, no quarto ponto alto, nós vamos trabalhar aqui o picô de quatro pontos. Vamos fazer as três correntes. E fechar aqui com um ponto baixo. Novamente, quatro pontos altos. Certo? Vamos pular um, dois, três. No quarto, a gente iria fazer um ponto baixo. Mas, tem ponto a mais aqui. Então, a gente vai pular um, dois, três, quatro. No quinto, um ponto baixo. Pode pular, que não vai dar alteração no trabalho, tá? Feito o ponto baixo, a gente vem aqui no nosso leque. E vamos trabalhar aqui um leque. Então, umbanda aqui o ponto alto. De cinco pontos altos, vai ser esse nosso leque. Quatro correntes, um ponto baixo. Fechou. Novamente, cinco pontos altos. Então, toda pontinha, você vai fazer um leque de cinco pontos altos. Quando for descer o triângulo, você faça só quatro pontos altos. Ficando assim. Vamos contar um, dois, três, quatro. No quinto, um ponto baixo. Tá? Ficando dessa forma. E agora, a gente vai descer. Da mesma forma que subimos aqui, vamos descer. Um, dois, três. No quarto, outro leque. Leque de quatro pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas. Volta, mais quatro pontos altos. Pronto. Temos aqui, mais um leque. E aí, a gente vai vir aqui nesse intervalo. Um ponto baixo. Próximo intervalo, outro ponto baixo. Chegou aqui, um relevo no ponto do meio aqui. Tá? Próximo intervalo. Um ponto baixo. No outro, um ponto baixo. Trabalhamos igual o que a gente fez aqui desse lado aqui. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, não vai ter leque. Apenas nesse daqui, tem um leque aqui no primeiro quadrado, porque é a parte do bico. Então, precisa ser maior, tá? Feito isso, ó. Contamos uma, duas, três. Na quarta... No quarto ponto alto, repita o seu leque. Quatro pontos. Três correntes. E fecha com ponto baixíssimo. Novamente, quatro pontos. Então, assim, a gente vai trabalhar. Um, dois, três, quatro. No quinto, um ponto baixo. E volta a trabalhar dentro do seu leque. Um leque de cinco pontos altos. Um picô. E volta a trabalhar os cinco pontos altos. Então, aqui, essa parte, né, da lateral vai ser toda dessa forma. A única coisa que vai ter diferença vai ser na parte do bico maior. Então, quando você chegar na ponta do seu tapete, que você for fazer a parte do bico, você olha, né, o comecinho aqui que a gente fez, pra você não se perder, tá bom? Então, só você olhar e repetir a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. No quinto, um ponto baixo. Então, gente, ó. Essa aqui é a parte da ponta que eu falei pra vocês. Vocês vão olhar aqui. Esse picôzinho aqui que tem nessa ponta, você vai repetir ele aqui, tá? Quando você estiver voltando a sua carreira. Você repita desse lado e prenda com um ponto baixíssimo aqui, finalizando o tapete, tá? E a parte das laterais é dessa forma que eu acabei ensinando pra vocês. Um picô, pula aqui um, dois, três pontos de base, um ponto baixo. E sempre vai fazendo assim. Vai ter hora que você vai precisar pular quatro pontos de base, que nem é aqui, ó. Tá? Pra poder completar a carreira. E aqui, são aqueles pontos baixos que eu falei pra você. Vai dar uma apertadinha aqui, mas é justamente esse o efeito. Vai ajudar pra que seu tapete também não fique ensaiado, tá? Bom, pessoal, eu vou completar a carreira aqui do meu tapete. Antes de terminar, eu queria agradecer a vocês que me acompanharam até aqui. Sinceramente, não foi fácil gravar esse tapete. Vocês viram aí que ficaram várias partes, né? Mas, pra mim, foi um desafio muito bom, porque só de ler os comentários de vocês, saber o que vocês estão fazendo. Nossa, eu fico muito feliz, né? E é uma forma que eu dou a aula e vocês me retribuem todo esse carinho. É muito importante pra gente que fica aqui do outro lado, tentando passar alguma coisa pra vocês, tá? Fico muito feliz mesmo. Então, eu vou finalizar a minha peça e vou tentar gravar num lugar mais amplo, pra que vocês possam ver ela inteira, tá? Bom, pessoal, assim ficou o nosso tapete. Tô tentando mostrar aqui pra vocês, mas tá um pouquinho difícil colocar ele inteiro aqui na câmera pra vocês. Como vocês estão vendo, eu estou com o bico laranja. Eu passei no vídeo pra vocês com o bico cru, porém, eu tinha um novelinho a mais de laranja, então, eu aproveitei pra dar um destaque, tá? Fica aí a critério de vocês fazerem ele todo cru, igual ao cinza, que eu fiz uma cor só, o bico inteiro. Ou vocês colocar um bico diferenciado aí, tá? E achei que ficou muito lindo aqui com esse bico, deu outro destaque, deu outra cara pro tapete, tá? Então, aí, vocês podem tá colocando as cores que vocês quiserem, que vai ficar muito lindo. Meu tapete, o cinza que eu fiz, eu vou mostrar ele aqui pra vocês, só um minutinho. Bom, o cinza, como vocês podem ver, eu utilizei aqui no bico uma cor só, inteiro, tá? Então, aí, fica a critério de vocês trocar ou colocar outra cor aqui, tá bom? Fica dessa forma. Agora, o laranja, eu colocando o bico dessa forma, ele ficou bem mais vivo, bem mais bonito, tá bom? Vou estar finalizando aqui com vocês o fio. Então, eu vou utilizar a cola da círculo. Então, todos os arremates que você tiver, você esconda, tá? Vai envolvendo pelos fios, dê um nozinho, se for necessário, mas que deixe o mais discreto possível, tá? Porque é feio, tapete cheio de nó, tá bom? Depois, você corta o excesso. E dá um pinguinho de cola bem aqui na pontinha, pra que ele seque e depois não venha a desmanchar, tá? É bem simples o arremate, você vai fazer isso com todas as pontinhas que você tiver, tá bom? Se vocês fizerem esse tapete, posta lá no nosso grupo Crochê com Vanessa Marcondes. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo. Você pode participar também e tá postando lá todos os seus trabalhos, tá? Muito obrigada por me acompanhar nessa aula até aqui. Eu sei que foi bem longa, mas eu fico muito feliz de ver cada trabalhinho de vocês através aqui da nossa videoaula, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus!